As quatro fases do lançamento de semente. A primeira fase do lançamento de semente, e as pessoas me perguntaram, no momento que eu entro na fórmula, quanto tempo demora? Eu geralmente acho que entre 45 dias e 60 dias, isso é, entre 6 e 4 semanas, é possível fazer um lançamento de semente. Então, eu vou te dar uma receitinha aqui, mais ou menos, para você planejar de uma maneira mais estratégica, quanto tempo dura. Então, a primeira fase dele é a construção de audiência. É uma fase que demora quatro semanas para você construir a audiência. E você vai, um CA, né? Construção de audiência. Vou colocar aqui como CA. Essa é a primeira fase. Aí, depois, você vai construir o que eu chamo de lista de inscritos. E construção da lista de inscritos é um período que tende a demorar duas semanas, após a construção de audiência. Então, a gente está indo de quatro para seis semanas, né? É quando você começa a anunciar para a sua lista de audiência que haverá uma aula online gratuita e convida as pessoas para se inscreverem gratuitamente para participar. E daí, depois que você construiu a audiência, então, se a audiência são quatro semanas, se a construção da lista de inscritos são duas semanas, ao mesmo tempo que você constrói a lista de inscritos, você aquece. Então, a construção da lista de inscritos e o aquecimento acontecem em paralelo. E o que é a diferença do aquecimento para a construção de audiência? O aquecimento é um conteúdo diferente. É um CAL, Conteúdo de Aquecimento de Lançamento. Já a construção de audiência não é a conteúdo de aquecimento, é só um CA, Construção de Audiência. Eles são duas semanas que são paralelos à construção da lista de inscritos. O que eu faço nesse conteúdo? Ai, meu Deus, Eric. Complicado isso, hein? Mais ou menos. Vamos comigo aqui, ó. O que acontece? Quando você vai jogar, se você aquecer, você joga melhor? A maioria dos esportistas falam que sim. Quer dizer que você precisa aquecer para jogar? Quem nunca entrou num jogo de futebol de cara? Quem nunca foi lá para a Smart Fit, ou para a academia, ou para o seu box de treinar, e pulou o aquecimento? É possível pular? É. É possível fazer? É. Quer dizer que você vai chegar e ter a performance que você queria? Não. Então, esse conteúdo é um conteúdo de valor. Fracionado, porém, por completo. Por que é fracionado, porém, incompleto? Porque é um aquecimento. O aquecimento não é o jogo. Nunca vai ser. O seu aquecimento não é seu treino. Ah, vamos supor que você vai fazer alguma coisa, um supino, uma barra, pô, aquece o ombro. Para quê? Para não se machucar. Para chegar lá preparado. Então, não confunda o conteúdo de aquecimento que deve ser o lançamento. Ele deve aquecer. Ele é fracionado e incompleto. Você não joga o jogo todo no aquecimento. Um boxeador não faz todos os números, mas ele dá um jab, dá alguma coisa. Ele faz isso e chega aquecido. E a diferença desse conteúdo de aquecimento é que aqui, ó, na construção de audiência, você nunca chama para um evento. Você só dá valor. Aqui, você só dá valor. Não convida para nada. Nada. 100% valor. Aqui, você vai atingir, né, se você entra aqui nos gatilhos mentais, os conceitos fundamentais do lançamento, você vai aquecer. Atingir alguns gatilhos mentais. Reciprocidade. Se você não está entendendo... Reciprocidade. Pessoal, que legal, que conteúdo bom. Você atinge o outro gatilho mental, que é a autoridade. Pô, esse cara parece saber o que está falando. Tem outro gatilho mental, que é a participação. Comunidade. Então, aqui vai começar a surgir um princípio de comunidade. Parece que você não está sozinho nessa loucura. Só que no conteúdo de aquecimento de lançamento, você ainda dá valor. Mas você sempre fala que esse valor vai ser completado, e ele vai ser completado com integridade, na Masterclass. Ele é um aquecimento. Então, em todo conteúdo de lançamento, você relembra o convite para a Masterclass. Ou aula online. Tem gente que chama isso aqui de live. Tem gente que chama isso aqui de jornada. Tem vários nomes. Mais os apelidos, tá? Jornada. Tem gente que chama isso de semana. Semana da sei lá o quê. Então, constantemente, você tem que repetir isso. Ah, Érico, mas eu vou repetir demais. As pessoas esquecem. Quantas vezes você não foi para um... Se comprometeu, comprou um ingresso para um negócio, depois, um dia antes, você fala, Ai, meu Deus, tinha esquecido. As pessoas, as vidas delas ocorrem. No aquecimento de lançamento, ela tem que ter uma certa fração daquilo que ela vai ter. É importante. E esse aquecimento, eu recomendo que dure... Opa. Ele também dura duas semanas. Aí, durou duas semanas. Mais quatro semanas de construção de audiência. Duas para aquecer. Duas para aquecer. Sendo que nessas duas de aquecimento, você está convidando e aquecendo ao mesmo tempo. Eu sei que isso parece estranho, mas é o que mais funciona. Convidando e aquecendo um tempo. E aí, chega no lançamento em si. E o lançamento é uma live. No lançamento de semente, é uma aula só. Você comprime todos os gatilhos mentais, todas as técnicas em uma aula só. O fato que você vai entrar aqui, que você vai entender, é que na live é um pouco mais complicado. Mas o que você tem que entender? Cara, nesse primeiro momento, que tipo de lançamento você tem que fazer? É o semente. Você tem que começar com o semente. Para você jogar esse embrião. Ele vai culminar em algumas fases. Construção de audiência, quatro semanas. Então, no momento que você começar esse processo, ele termina no máximo oito semanas. No máximo. Dá para fazer em seis, tá? De seis e oito. Entre seis e oito. E eu falo isso porque, às vezes, tem uns feriados, que você não quer fazer o lançamento no feriado. Porque a pessoa está, enfim, viajando, vendo a família. Então, às vezes, você estende um pouquinho a mais. Mas, ó, começa aqui. E você não pula essas fases. Você faz exatamente by the book. E aí, chega uma hora que você abre o carrinho. Que é a hora que a gente fala que é o faturamento acontece. É a fase onde a pessoa vai ter a oportunidade de comprar. O que você exatamente faz. Mas ele, as características desse lançamento de semente, elas são arquitetadas para você ter uma oferta, um jeito rápido de você testar a oferta. Não com pesquisa, necessariamente. Mas com voto de um cartão de crédito. Porque ele é o sinal que você deve regar esse embrião. E aí, chega uma hora que você deve regar o seu cartão de crédito.